Música Uma XJ6 de 90 mil quilômetros Oh, estava comentando com o chefe aqui agora Me lembra de uma cena do filme Os Flintstones? Quem assistiu vai se lembrar, quem tem a memória boa se lembra que em uma das passagens lá Tinha um circo, se não me engano, e uma das atrações do circo era Vejam um homem de 40 anos, naquela época das pedras, um homem chegar aos 40 anos Era alguém hoje chegar aos 120 anos de idade, uma XJ de 90 mil quilômetros Oh, como se nunca tivesse visto, tem moto com muito mais quilometragem que isso daí Mas é incomum, realmente é incomum, a média das motos que passam aqui na oficina é 40 mil quilômetros Já pegamos até mais rodada que isso, mas é incomum, vale a piadinha Galera, é o seguinte, esse motor ainda tem um gás de compressão Nós medimos a compressão, não vou medir aqui, para a gente não perder tanto tempo Mas nós medimos a compressão, eu até notei aqui Cilindro 1, 245 PSI, cilindro 2, 205 Cilindro 3, 240 E cilindro 4, 220 É, alto pra caramba, né? Se não me engano, ali o máximo quanto é 230, né? 230 é igual Então eu tenho aqui, ó, 240 e 245 Compressão mais alta pode ser o quê? O que vocês me dizem? Carvão, carbonização Mas enfim, a compressão está boa, o motor está com gás ainda, a gente está girando ali, está subindo legal Mas isso não quer dizer tudo, tá? Por isso que a gente sempre tem que usar o teste de compressão O compressímetro em conjunto com o teste de vazão de compressão Agora vamos injetar ar ali naquele motor e vamos ver o que vai dar Cilindro 4 já está no ponto morto superior, as válvulas de admissão de compressão fechada O chefe vai segurar ali no virabrequim, porque na hora que a gente injeta ar ele vai virar E às vezes vira e dá uma pancada, tá? Então, vamos girar, vamos ver quanto é que vai dar Ferida no equipamento Zerado Vamos lá Já era de se esperar Eu vou mostrar para vocês de perto Vem aqui Vira Virou O que vocês estão lendo aí? 21, quase 22% de perda Legal Agora eu vou com o microfone Nos lugares para a gente escutar Ó Aqui é onde nós estávamos segurando Eu vou virar o microfone para vocês escutarem aí, ó O microfone vai ser virado Vocês vão ver aí o gato morto Então vocês escutaram vazando aí para baixo Aqui, ó No escape Eu também escutei um pouquinho Será que está dando para escutar? Deixa eu ver Com o ouvido eu consigo escutar Não sei se vocês vão conseguir Escutar aí E aqui na admissão Eu não escuto Tanto, né? Minha voz está baixinha Porque o microfone está virado Mas Aqui E aqui Eu escuto aí Sinceramente não sei como é que vai sair o áudio no escape Mas eu consegui escutar Então, galera É uma coisa que eu achei que já era previsível de acontecer, né? Com essa quilometragem Má vedação de válvulas Por quê? Se a gente bater o olho aqui Uma luz é para nós Deixa eu ficar aí Ilumina por trás da câmera aqui, ó Isso Lá no fundo Acho que vocês conseguem ver Daqui para lá, ó Isso Isso aqui Segura nessa posição Olha a crosta que está nessa válvula Tá? Então essa crosta aí É uma vedação de válvulas, né? E outra 90 mil quilômetros Essas válvulas já bateram tanto na sede aí Que é impossível que esteja vedando assim Uma vedação legal, né? E o equipamento mostrou para a gente aí Quase 22% de perda Vamos continuar o teste aqui nos outros cilindros Olha o cilindro 2, galera Cilindro 3 Até que estava Com Estava com Escape, né? Cilindro 3 Ele estava com 13% de perda Mas olha só O cilindro 2 Um pouquinho mais de 30% de perda, hein? É 90 mil quilômetros Bora para o cilindro 1 Se der alguma coisa discrepante A gente mostra aí novamente Pelo escape, né? O chefe encostou a orelha ali Está vazando pelo escape, ó Estou escutando aqui Um pouquinho aqui também Na válvula de admissão Cilindro 1 Com 12% de perda Então o cilindro 1 E o cilindro 3 Legal O cilindro 2 E o cilindro 4 Já era Comum Para uma moto Dessa quilometragem Às vezes até menos, tá? Porque aí já envolve carbonização Mas O recomendado aí agora É tirar esse cabeçote E aí sim Fazer a regulagem de válvulas Desse motor Que é através do pastilhamento Vai para a retífica Lá e feito o assentamento Das válvulas Para resolver Corrigir esse problema aí Dessa falta de Dessa perda de compressão Em função do mau assentamento Das válvulas Então Faz o assentamento Das válvulas na máquina Uma máquina específica Que tem lá na retífica Com as válvulas assentadas Fatalmente Se altera as folgas Das pastilhas E aí sim Faz o pastilhamento Então galera Para fazer regulagem de válvulas Nesse tipo de motor Tem que fazer Assentamento de válvulas Você só fazer Troca de pastilha Você vai estar fazendo Um serviço Meio de caminho aí Quando a moto É muito novinha ainda Que pede Tem moto que pede Com 20 mil quilômetros 24 mil quilômetros Você fazer regulagem de válvulas Outras com 40 mil A pouco menos Às vezes Até aí Vá lá Mas numa moto Dessa idade Você fazer pastilhamento Que é o assentamento A regulagem de válvulas Com Sem fazer O assentamento Não fica tão legal Mas aí A gente vai abrir Vai abrir Vai medir E aí Vamos lá Será que a ovalização Está legal Os anéis estão legais Aí só abrindo Para a gente Ter certeza Mas eu volto Lá no começo Do título Que foi até o título Do vídeo passado Vale a pena ter uma moto Com quilometragem alta A pergunta não é essa A pergunta é Qual a manutenção ideal Qual o estado ideal Da motocicleta Isso vai variar De um caso Para outro Evidente que Em grosso modo E em modo geral As motos de alta Quilometragem Estão moídas Não é o caso Dessa XJ Essa XJ Ela está Bem conservada O que vocês estão vendo De desgaste É natural Para essa quilometragem Eu vou além Já demorou até Para chegar Desse desgaste Mas aí entra Aquela coisa Que nós falamos Há pouco Um proprietário Cuidadoso Que toca a moto Com uma certa Decência E faz as manutenções Preventivas Sempre com Programação E com Peridiosidade Os discos de freio Nós já informamos A ele Referente aos discos Ele já está providenciando Nós passamos os valores Ele está vendo Se ele consegue Com o valor Um pouco mais em conta Como eu disse Quem quiser fornecer As peças Está livre Para fazer isso Você vai no balcão Da concessionária E negocia Da forma como você quiser Traga as peças Desses que sejam novas Originais Com nota fiscal Tranquilo Beleza? Então está aí O caso da XJ Então vamos recomendar Também que faça Pelo menos Esse cabeçote de início Para ele se programar Esse proprietário É que ele se programa E faz as coisas Periodicamente E essa aí galera Quem conhece Demora um pouco Mas elas aparecem Aqui na madeira Performance A K1300S BMW São raras São raras as K Mas vem aqui Com uma certa frequência Esporadicamente Digamos assim A K1300 A K1200 Que é a mais antiga A S É a versão Carenada E a R É a versão Naked Essa moto O proprietário Acabou de comprar Ele havia nos mandado Até uma mensagem Nos perguntando Sobre alguns modelos Todos nesse mesmo estilo Nesse mesmo estilo Speed grandão Vamos tratar de touring Não um estilo esportivo E sugerimos algumas Na verdade Nós não sugerimos Nós preferimos Não sugerir nada A gente prefere Tirar algumas opções Dentre as opções Que ele passou para a gente A gente disse Olha essa é mais complicada Aqui Essa outra É mais complicada Ali Agora qual é melhor Você tem que andar nelas Que a melhor coisa Que você pode fazer É você andar A minha percepção Pode ser diferente da sua Eu posso te indicar Essa e de repente Você gostou Mais da outra Então isso é muito relativo Então ele comprou Essa K Realmente muito bem conservada É uma K2010 Ou 2011 Se eu não me recordo E veio para fazer Uma revisão de compra Uma revisão de De aquisição Da motocicleta E nós já estamos iniciando Nós sugerimos A ele uma revisão Intermediária Já que a moto Está bem conservada Desmontar ela inteira Seria desnecessário Mas a gente já começou A desmontar Porque mesmo na intermediária Dá uma olhada Eu tirei Isso de propósito Só para vocês poderem Olhar essa motocicleta E abaixar esse rádio Porque a gente bota Um pouquinho mais alto Então Veja só pessoal Esse modelo da K A linha K Aliás vamos fazer Um parêntese aqui Antes da gente continuar Vocês sabem O significado das linhas Da BMW? Curiosidade aí Momento cultural Madeira Performance A linha K É essa linha De quatro cilindros Inclinados à frente Tá? Então Esse aqui É caracterizado A linha K A linha S São as esportivas A S1000 S1000RR S1000R S1000XR Então a linha S São aquelas esportivas A linha R Por que que é R? É essa aqui Ó Essa aí é a linha R Todos esses motores Boxers Esses motores aí Contrapostos O motorzão Um cilindro para um lado Um cilindro para o outro Essa é a linha R Aí você vai ter várias Aí essa é 1200 Hoje já estamos na 1250 Aí você tem vários estilos aí Dessa motocicleta Então isso é a linha R Você escutou Ou leu R Motor radial Ah desculpa Motor radial Motor de avião Motor boxer Linha F F700 F800 F850 F750 Dois cilindros paralelos Tudo que você lê de F Dois cilindros paralelos A linha G G310 Aí tem todas as suas variantes A linha G650 Também Tudo que você lê de G Um cilindro Um cilindro único Big single No caso das G650 Tá bom? Então é só uma curiosidade Para vocês aí Matarem a respeito Da linha BMW Linha K Quatro cilindros inclinados A frente Linha S É as esportivas Linha R Os boxers F Os dois cilindros paralelos E a linha G É monocilíndricas Continuando aqui Na K 1300 Vai ser uma revisão Intermediária E aí Vale mais uma Curiosidade aqui Ah dá para trocar as velas Da minha moto na hora Eu fico esperando Não, não dá Nós não fazemos nada na hora Aqui na Madeira Performance Principalmente esse tipo de coisa Troca de velas Eu vou usar como exemplo Lógico Uma das mais encardidas Para trocar vela Possível aí Que é a K E essa aqui Vai ser verificada As velas Cadê as velas dela? Dá uma olhada Onde é que está? Olha o motor inclinado Bem inclinado A frente está uns 45 graus Aí a ficha técnica Não tem em mãos Mas olhando aqui Os 45 Talvez até um pouco mais Então o motor está aqui O cabeçote está aqui As velas estão aqui atrás Galera Está tudo lá na frente Ruim de tirar Vai ter que ir pelo radiador O radiador está aqui Pensa num negócio encardido Para você chegar nas velas Não é aqui por cima Por aqui por cima Dificilmente a gente vai conseguir tirar aqui Mas como nós vamos tirar a caixa de ar Para poder ver a intermediária Talvez ali facilite algumas coisas para a gente Mas olha como é encardido Eu estou me lembrando aqui também Da linha K Não só as quatro cilindros Tem as seis cilindros A K 1600 Também que é o mesmo motor desse aqui O mesmo motor acrescentou dois cilindros Então bota mais uma aí na linha K Então galera Olha como é complicado No caso desta motocicleta em específico E algumas outras Quatro cilindros esportivas aí também A trocar vela na hora Primeiro que não se troca a vela na hora Com cabeçote quente Aplicar torque ali Tanto de aperto ou de desaperto Com cabeçote quente Tem algumas características aí Que não são legais E segundo Que tem muita moto Que demora para uma eternidade Para você chegar lá nas velas E uma coisa que a gente aprendeu Aqui ao longo do tempo Não tem nada fácil Porque não pode ficar difícil No meio do caminho Galera Vamos dar um detalhe aqui Moto BMW A maioria das BMW Tem isso aqui Quando a gente vai começar a desmontar Principalmente corpo de injeção A gente começa a se deparar Com esse tipo de Abraçadeira Está vendo? Essas abraçadeirinhas aí Tem essa aí Tem essa aqui Lá embaixo no coletor Tem mais um bocado delas Está vendo? Lá embaixo tem Coletor de admissão Olha aí Então Essas abraçadeiras São chatas de trabalhar Normalmente a gente vê delas aqui Muito estragadas As pessoas não tem ideia Como que você solta Essa abraçadeira Precisa de uma ferramenta específica E para montar Existe Existe um alicate aí Específico Mas Dá uma dica, né? Vamos lá Madeira Performance Dando uma dica Legal para quem Trabalha com isso E não sabe como solta Ou você que é entusiasta Quer fazer na sua casa Como que você solta Essas abraçadeiras E coloca Principalmente Coloca elas no lugar Depois Sem estragar Vamos lá Vou botar a câmera no tripé Vocês vão ver Como é mega simples Então o que a gente precisa Qual a mega ferramenta Da NASA Que a gente precisa Para soltar Esse tipo de abraçadeira Essa aqui Isso aqui é um torquês Não é turquesa Eu fui descobrir isso Com uns 20 e poucos anos de idade Que esse trem aqui Não chamava turquesa E sim torquês Então você vai precisar De um torquês Isso aqui o pedreiro usa Para cortar azulejo Essas coisas Então você vai precisar De um torquês Esse carinha aqui E um alicatinho Uma chavinha de fenda Bem fininha O torquês Se vocês perceberem A abraçadeira Ela tem umas dobras Umas dobras externas E umas internas Pega o torquês Nas duas dobras externas Aperta ele um pouquinho Você vai ver Que o meio dele Vai se movimentar Esse miolo aqui Vai se movimentar Você apertou Se movimentou Vem com a chavinha de fenda Aqui Só abre Bem sutilmente Abriu A ferramenta Olha lá Está solta E aí a gente consegue Retirar agora Aqui A mangueira Para instalar A mesma coisa Pega no mesmo lugar Onde você pegou Para soltar E aperta Até escutar o clique Clique Coloquei de volta No lugar Vale para qualquer uma Delas Pequenininha também Mesma coisa Aperta Não abrida de nada Aqui Soltei Ou Aperta E ela vai travar Clique Fechei Não estraguei Nada da ferramenta Não estraguei nada Das arruelas Das abraçadeiras Olha só galera Então É uma dica bem legal Para a gente Desmontar essas abraçadeiras Mas Se ainda assim Nós aqui Fizermos a lambança De estragar Uma dessas abraçadeiras Tenha em mãos Várias delas Novinhas Para colocar E substituir Se caso a gente estragar Mas dá para tirar E colocar Sem estragar Mas se estragar Está aqui a solução Muito bem Agora são 16 horas Tirando aí Todo o tempo Que eu Fui almoçar E dei uma Parada para resolver Outras coisas Da parte da manhã Foi quando vocês viram A moto montada Agora que nós Terminamos aí De Aprontar tudo Tirar Só desmontar Para ter acesso Na parte de injeção Isso aqui É só o começo Da revisão Então Vamos lá Curiosidades Da K O chassi dela Bem diferente Para quem ainda Não tinha visto Ele tem aqui Essa corcova Que é onde vai Que é onde vai Fixado o sistema De suspensão Dela De amortecedor Dianteiro É um sistema Diferenciado Muito semelhante É o da linha G Que tem um braço Aqui Um braço oscilante Com o amortecedor E aqui Os garfos Não só os garfos De apoio Todo amortecimento É feito ali E aqui é só um garfo De apoio As bengalas de apoio Então Bem diferente O sistema De chassi Dela Aqui Toda aquela Aranha Suporte do painel E da carenagem Tudo de plástico Bem grandão Bem caro Também Essas peças Descobrimos aqui Um pequeno vazamento Bem aí Nessa área Vamos investigar Aqui Se é proveniente Dessa Esse bujão De medição De pressão Ou se é Da própria junta Da própria tampa De válvulas Da embreagem Então vamos dar uma investigada Daqui a pouco Porque essa não é A revisão Então antes de eu chegar lá A gente sempre fala Motos com a tal Da linha CAN Ou a rede CAN Então só para ilustrar Para vocês Também Fica fácil Aqui Nós temos o módulo De injeção Um dos módulos Da motocicleta Aqui nós temos Outro módulo Da motocicleta Tem um módulo De ABS Tem N módulos Aí Tá E módulo De controle De chassi Módulo De instrumentação De painel Todos esses caras Pessoal Trabalham ligados Entre si Todos eles Comunicando aqui Junto com O módulo De injeção E aqui É a porta De comunicação Do scanner Da motocicleta Então Todos esses caras Aí Que eu mostrei Aí que eu falei Eles trabalham Integrados entre si E a comunicação Deles é a tal Da rede CAN Ou via CAN Eles trocam Informação Entre eles Quando falha Essa comunicação Entre eles Aí Pum Da tela azul Quando dá Essa tela azul Se for um módulo Que não for Crucial Para o funcionamento Da motocicleta Tá viva Tá caindo na mangueira Ela vai Funcionar Parcialmente Vai dar um erro De injeção Lá no painel Uma luz de anomalia Da injeção E a gente vai plugar E vai ver Erro de rede CAN Tá O duro do erro Da rede CAN Pessoal Quando começa assim Dificilmente tem jeito De ser consertado Porque a gente não sabe Exatamente onde está O erro na rede CAN Na comunicação Entre todos os módulos Da motocicleta Ele só vai me informar Erro de CAN Ah então Esse é o famigerado erro Aí que quando dá Nessas motos Azé do pé do frango Legal Então Para a gente chegar Nessa revisão Aí Da parte de injeção Para a gente chegar Nas velas Está bem limpo Aí né Porque o radiador Foi retirado O radiador Teve que ser retirado A gente aproveita Para fazer a limpeza Não tem como Acessar as velas Aqui por cima A gente até vê As velas aqui Mas eu não tenho Como acessar Para tirar As bobinas E tudo mais Então tem que tirar Pela frente Então aí Para chegar Nas bobinas Nos furos das bobinas Nós temos que tirar A régua Do sistema De indução secundária De ar Que é a régua Do par E está Todo mundo Aqui Essa é a régua Do par Que é o sistema De indução secundária Com as válvulas De palhetas Ali Esses conezinhos Aí parece aqueles cones De quem joga futebol Lá no campo de tênis Também São os filtros De ar Da motocicleta Ali são os dutos De admissão Os dutos Que vem Aqui na frente Da carenagem Eles fazem A tomada De ar Aqui Aqui está O corpo De injeção Da moto Imundo Sujo Preguento Com bastante goma Aqui os injetores Eu nem limpei ainda Só para vocês Perceberem Sujeira que está Por fora deles As bobinas E as velas As velas estão bonitas Não Não se enganem A gente não pode Se deixar enganar Em uma vela de ignição Somente pela aparência Dela A gente tem que ver aqui Média resistência E média folga Das velas Essas velas Estão todas Com 0,9 Só uma delas Que está com 0,8 Um 0,8 apertadinho A gente tem que levar Em consideração Pessoal É isso aqui Vou botar na tela Que eu tirei Botei na minha tela Do sistema Aqui Lá em cima Se vocês conseguirem Olhar Lá em cima Aqui No de baixo No de cima Máximo 0,9 Está aqui Máximo de 0,9 Milímetros Então As velas Já estão No fim de vida Então nós vamos Providenciar A substituição Dessas velas O interessante É que o antigo Proprietário da moto Que veio aqui Na oficina Falou que a moto Tinha sido revisada Enfim Foi revisada E pelo que a gente Está vendo aqui Eu acho que a revisão Foi só A troca de óleo Da moto O reservatório dela É aqui Então Vela Original Filtro de ar Original Aqueles dutos Eu até guardei Esses dutos aqui Para mostrar aqui Olha só Sujeira Que está dentro Esses dutos Os dois Os filtros também Enfim Não está com cara De que A revisão Foi tão profunda Talvez Revisionaram Só a parte externa Da motocicleta Vamos ver aqui O caso Dos fluidos De freio Fluido de embreagem Parece que está Meio gosmento Aqui Tudo bem que ele tem Uma espuminha Aqui dentro Mas Vamos botar a canetinha Vamos medir tudo Então a nossa revisão É feita dessa forma Uma revisão Um pouquinho mais detalhada Essa é uma revisão Intermediária E ainda assim Nós vamos fazer troca De fluido de cardan Ainda nessa motocicleta Vamos seguir aí Com a revisão Muito bem Vamos nas parciais Quase Uns Quatro dias Contando com o final De semana Tirando o final De semana Sem gravar Conseguimos botar Muita moto Para fora E eu deixei De gravar Muita coisa Mas a correria Foi muito grande Porque nós estamos Sem o Flávio Aqui O Flávio tem emprestado Lá no Superbike Deve estar voltando Amanhã Muito bem Vamos lá Nessas parciais Aqui pessoal Aquela Duke Tinham duas Vamos dar a parcial Desta Duke Aqui primeiro Pois é Essa Duke É que era A particular Aqui não tinha O tubo de suspensão Disponível Nem a tampa Do motor Essa que eu achei Que fosse dar mais trabalho A pessoa que derrubou ele Veio aqui E pagou O serviço Integral De uma vez só Eu até fiquei De cara Então O proprietário Dessa moto Só vai ter o aborrecimento De esperar as peças Por tempo Indeterminado Quem derrubou ele Pagou integralmente O serviço Esse aí Deu sorte Porque normalmente Não é assim Vale até que uma dica Quando você se envolver Em acidente Foi o que ele fez Quando você se envolver Acidente No calor da coisa Todo mundo é amigo Todo mundo É solícito Todo mundo está ali Não Fique tranquilo Que eu vou apagar Que eu vou pagar O conserto Vamos cuidar de você Toma aqui meu telefone Depois você me liga Galera Não caia nessa Se você tiver condições Ficou inteiro ali Está só Com um pouco de dor Vá fazer um boletim De ocorrência Não deixa essa conversinha De que Ah Depois eu ligo Eu vou pagar pra você Na hora do calor da coisa Todo mundo é solícito E prestativo Foi embora pra casa Aí a pessoa Que te derrubou Vai começar a ouvir Parentes Amigos Nessa hora O motoqueiro Estou usando até a palavra Errada Um ciclista Deveria Mas o motoqueiro Na cabeça deles Está sempre errado E aí Ah Mas você Estava correndo Ah Mas você Não deu certo Ah Mas você Começa Isso daí galera Estou falando É o que eu vejo aqui Toda hora Toda hora Todas essas motos batidas Que vocês estão vendo aí 90 95% delas É assim Salva as exceções Quando a pessoa cai sozinha Mas 90 95% das vezes É assim Aí depois fica Aquela mula Aquela encheção de saco Ah Junta três orçamentos Pra ir pra justiça Vai receber Sabe Deus quando Vai fazer acordo Tá bom Então se você se envolver Em um acidente Estiver íntegro Faça um boletim de ocorrência Se não ficou íntegro Deixa a motocicleta lá Chama a polícia E vai fazer um boletim de ocorrência Pede pra algum familiar Fazer um boletim de ocorrência Senão você se lasca depois Tá bom Então vamos lá Vamos continuar com as motos aqui Rampa do lado aqui Continuando a revisão intermediária Aí na K1300S Tá Já terminamos tudo A parte de Injeção Troca de fluido De arrefecimento Essa moto é meio chata Pra trocar a vela Trocamos as velas dele Vocês viram aí Então tem que tirar tudo E vocês viram como é que estava Isso daí Então aqui já está tudo finalizado Estamos vindo aqui Pra parte de trás Aquele talento Na parte de pinças E vamos trocar os fluidos Também pelo tempo Aqui está acabando de drenar O fluido do diferencial Então está lá Com uma corzinha pretinha Normal Depois a gente vai fazer O abastecimento Dele por aqui Então segue aí A revisão Com essa motocicleta Com a K1300S Só fazendo mais Uma observação Pessoal Quando vocês forem Fornecer peças pra gente Eu já disse isso no passado O proprietário dessa moto Aqui resolveu Ele achou aí No mercado livre No Sandil Ele comprou Os filtros KN Com preço melhor Pouca coisa aí Melhor que o nosso Então ele comprou lá E mandou entregar aqui Por sorte Chegou rápido Mas o prazo Hoje Aqui eu estou gravando Isso aqui agora Hoje é segunda-feira O prazo Era pra quinta-feira Então Quando vocês forem Fazer isso Trazer aqui Vale de dica Pra qualquer oficina Não deixa lá A moto esperando Ao bel prazer De entregar as peças Seja celery Porque as vezes A oficina Tem programação Pra entrar na rampa De motos Pra entrar na rampa Então aqui deu sorte Eu falei pro proprietário Se não chegar Dentro do prazo Nós vamos montar a motocicleta Porque não dá pra ficar Com a moto aqui na rampa Desmontada Essa moto principalmente Tem que tirar Todas essas carenagens Pra gente ter acesso Aos filtros de ar dela Então Por sorte Acabou chegando rápido Mas o prazo Não era isso O prazo Era até Lá na frente Então quando vocês quiserem Fornecer as peças A gente não se opõe Pode trazer as suas peças Mas se você já quer trocar Traga as peças na mão Se você já tem ideia Ou seja celery Vá lá correr Pegue você Venha trazer pra gente Aqui Aqui a gente contou Com a sorte Como eu disse É o proprietário da moto Se não desse certo A gente ia montar tudo aí Infelizmente Ia ficar sem trocar Os filtros de ar dela Aqui uma Triumph Speed Triple 1050 Um dragster Eu particularmente Acho bem legal Esse azul fosco Essa moto entrou aqui Pra fazer uma revisão Inter Também Uma revisão intermediária Um pacote De revisão intermediária Sem novidade Sem novidade na motocicleta Tá tudo relativamente tranquilo Algumas coisas só Pela quilometragem Idade da moto Rolamento da direção Tem um calo ali A gente acabou de avisar O proprietário Estamos aguardando O posicionamento dele Pra poder ver se troca ou não Embora seja uma revisão intermediária Nesses casos Então é cobrada a peça E a mão de obra Na revisão premium A gente não cobra a mão de obra Porque nós já estamos desmontando Então ali ele pagaria Pra gente somente O rolamento Então como vai ser um serviço à parte Mas nós identificamos Mais opções do cliente Quer trocar o rolamento de direção Beleza Não quer Tranquilo Observaçãozinha na ordem de serviço E pau no gato Vai embora O cliente forneceu aí também Esses sliders Da SW Motec Essa aqui fabrica peças boas Mas curiosamente Tem um suporte de aço aqui Que se bater Esse suporte de aço A gente sabe que costuma dobrar É um detalhe importante Nessa moto aí Teve alguns parafusos Que a gente não conseguiu soltar Principalmente esses parafusos De acabamento aqui Esses aqui Algumas coisas Todos os parafusos da moto Muito, muito, muito torqueados O que é fora do normal também Então alguém já fez Alguma revisão Nessa moto no passado E os caras Arrocharam O famoso mão de sexo Então tem parafusos aí Que não foram Não foi possível Sair Aquele da pinça Conseguiu tirar, chefe? Não Não, né? Ah, verdade Eu lembrei aqui também Um dos parafusos da pinça Aqui embaixo Nós não conseguimos tirar Muito embora Tem bastante pinça aí Tem bastante pastilha Nós não conseguimos tirar Então que fique registrado aí Não fomos nós Quem apertamos isso Isso aí Se der novidade O proprietário Mais adiante Foi da onde Foi feita a revisão aí Não conseguimos tirar a pinça Tiramos a roda Fizemos ali A inspeção das pastilhas Toda a limpeza do sistema Sem lubrificação De tudo Sem soltar um dos parafusos Da pinça Isso vai dar novidade Mais adiante Então só para que fique Registrado aí Então a Speed Triple Também sem novidade Tirando aí o excesso de torque E sim Vamos chegar nessa MT-03 Que também era de seguro Da Porto Seguro Finalmente Olha só O que tem de peça aqui Tem peça aí Tem mais peça ali E deve ter mais um pouquinho De peça ali Dentro da outra caixinha Então aqui estamos Substituindo tudo O que deu a varia Aqui está substituindo A tampa do motor Aqui todinha A tampa completa Vai substituir Slider O escapamento Da motocicleta Com as capas aqui O seguro Pagou tudo O seguro pagou Praticamente tudo aí Praticamente não O seguro de peça O seguro pagou tudo Só ficaram rateando aí Curiosamente Com o fluido de arrefecimento E o óleo do motor Vai vendo Então os caras Tem dessas daí Mas no mais A motocicleta Foi toda reparada Vai ser toda Reparada Sem nenhuma Ali as caixas Das peças aí Acabou de chegar Tudo Então a gente já vai Providenciar a montagem Dar uma ajeitada Aqui já trocou A tampa aqui já foi trocada Essa tampa do motor aqui Tem aí Toda a parte de cima Manete Peso Espelho Carenagem traseira Do meio aqui Quebrou Tudo isso daí Agora que eu vi aqui O negócio eu vou mostrar Para você Olha aí Vai ficar contente O dono da moto Lembra dessas daí Fred Kruger Fred Kruger já está com a Rabetinha lá Bala Parte das peças do Fred Kruger Já chegaram Mas o resto ainda está em BO O que estava em BO Que é backorder Por isso que o pessoal fala Está em BO É backorder Está faltando chegar O tubo da suspensão Que nós pedimos A roda E está faltando Acho que se não está enganado Um guidão E uma pedaleira O resto De carenagem já está aí Os dois discos já estão aí O radiador já está aí Então como a moto está aqui Agora a gente vai começar A dar esse talento na moto Um talentão Tirar esses restos De extintor de incêndio E uma coisa Que o proprietário Vai ficar sabendo agora Por aqui Que nós nem falamos Vai ganhar De brinde da Madeira Performance Uma revisão premium Está pagando tudo Aqui para a gente Ser particular O proprietário Nós acertamos o valor Pagou todas as peças Tudo Então como a moto Já está parcialmente desmontada O que nós vamos aproveitar aqui Fazer uma cortesia para ele Vamos fazer uma revisão premium Para ele Exatamente Eu vou tirar aqui Agora o rolamento de direção Vai ser trocado o tubo Vamos tirar Limpar Lubrificar Inspecionar Lá atrás A suspensão traseira Vamos retirar ela também Limpar Lubrificar todos os rolamentos A parte de injeção Nós vamos fazer Essa motocicleta Inteirinha Porque já que está usando Tantas peças novas Inclusive roda Radiador Disco de freio Um monte de pecinha nova Vamos fazer uma revisãozinha premium Nessa Sred Vamos deixar o Fred Kruger agora Mais bonitinho Apagar aquela cara feia Queimadinha dela Então o proprietário está sabendo Você vai ganhar uma revisão premium Mas calma lá colega Porque as peças ainda estão Estão em back order ainda Então a Suzuki está dentro Do prazo dela Que eles nos passaram De 60 dias úteis Ou seja 90 dias quase E só para finalizar Quero mostrar um negocinho Para vocês Vai aqui para a parede também Mais uma opção Que nós estamos fechando Com um novo fornecedor Mais uma opção De filtros de ar Os filtros da DNA Performance Então vamos ter aí também Mais esta opção Agora Além dos outros Que nós já trabalhamos Então eles tem algumas boas opções Também de filtros esportivos De alto fluxo Tem algumas soluções Bem interessantes Principalmente para a MT-07 Tem uma solução Muito interessante As R1200GS Da BMW Eles tem uma solução Muito interessante Para filtros de performance Melhor até Nessas opções que eu falei Deve ter mais algumas Que eu não estou me lembrando Do que K&N e BMC Então vamos ter aí Na linha de filtros esportivos Os filtros da DNA agora Muito bem galera Estou vendo aqui Eu só tenho 2% de bateria Deixa eu aproveitar Essa bateria Vamos finalizar esse vídeo Por essa semana Obrigado por vocês Terem ficado conosco Até o final Deixa aquele like Para dar aquele up No canal E espero vocês Sair do outro lado Na próxima semana Grande abraço Tchau, tchau Fiquem com Deus